Fala bandolinista, Rafael Ferrari aqui com você e hoje eu vou responder uma dúvida que é muito comum principalmente para quem está começando a tocar esse instrumento fantástico que é o bandolim. Ferrari, eu devo começar pelo bandolim de 8 cordas ou direto pelo de 10 cordas? Bom, eu vou te passar a minha visão. Eu toco bandolim de 10 cordas desde o ano de 2004 e eu não me arrependo. Eu acho que é um instrumento que vem com novas possibilidades para você tocar, harmonizar, compor, fazer arranjos, improvisar. Musicalmente, ele te dá mais possibilidades. Porém, você consegue tocar exatamente tudo que você toca no bandolim de 8 cordas com um bandolim de 10. Já o contrário, não. Você pega o repertório de bandolim de 10, você não consegue tocar tão bem no bandolim de 8. Por quê? Porque o bandolim de 10 acaba tendo uma corda mais grave aqui, um dó. Então você consegue ter um grave mais acentuado. Então você consegue ter mais recursos, tanto melódicos quanto também harmônicos, rítmicos, para você tocar acompanhamento, para você ficar mais próximo do violão, por exemplo, e para você, por exemplo, acompanhar os cantores também. Então é um instrumento que, na minha visão, é mais completo. Como você pode tocar tudo, todo o repertório do bandolim de 8 no bandolim de 10, ou seja, aqueles choros lindos do Jacó do Bandolim, do Luperce Miranda, do Rocine Ferreira, enfim, do Isaías, de qualquer bandolinista de uma era anterior, mais tradicional, você consegue tocar todo o repertório aqui com a mesma beleza, com os mesmos ornamentos. Então você consegue tocar com os mesmos ornamentos, com a mesma interpretação que o Jacó fazia, que o Luperce fazia, que outros bandolinistas que moldaram a nossa história bandolinística conseguiam. Porém, você consegue tocar também um repertório mais novo e um repertório diferente. Então, se você puder optar por começar direto no bandolim de 10, eu recomendo que você comece direto no bandolim de 10. E aqui, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o contato do meu amigo e um super luthier, que para mim é o cara que faz os melhores bandolins do Brasil, o Regis Bonilla, para você conversar com ele e, de repente, ter o seu bandolim de 10, como esse aqui, super bonito, que eu estou tocando aqui. Tá bom? Então, se você gostou, não se esquece de seguir, deixar uma curtida e também comentar aqui se você toca o de 8, se você toca o de 10, se você gostaria de ter um bandolim de 10, caso não tenha ainda. Enfim, comenta aí para eu saber e trazer novos conteúdos para você. Então era isso, um baita abraço e nos vemos tocando bandolim.